Olha só, os policiais militares de Alto Longar vieram até a capital, Terezina, trazendo uma briga de casal. Briga essa que acabou mal para a mulher, pois ela estava com várias lesões no rosto. Os detalhes, quem conta é ele, o repórter Ponto 50. Os policiais militares do 21º Batalhão, localizado na cidade de Alto Longar, vieram até Terezina, trazendo uma briga, briga essa de marido e mulher. O que chamou a atenção neste caso foi a gravidade das lesões, um olho roxo e um galo na testa da mulher. Mesmo com todas essas lesões, ela não tinha certeza se iria depor contra o seu parceiro. Por que essa briga? Por que essa confusão de vocês dois? Ah, foi uma discussão de casal mesmo, um brilhante mesmo. A senhora está bem machucada, ele deu um murro no seu olho, ele está roxo. Não, ele não deu murro, ele deu dois tapas em mim. Dois tapas? Dois tapas. Aí, ó, tem aqui um galo e o olho está roxo. A senhora vai denunciar ele? Não sei. Mesmo com essa lesão toda, a senhora não sabe se vai denunciar ele? Vou, né? O jeito que... O que foi que eu rifarei aqui, o que foi? Mas a senhora gosta dele? A senhora gosta dele? Eu gosto, eu não vou mentir. Mas o homem é gostoso, né? Porque mesmo assim, ele bateu com um galo e um olho, a senhora não está pensando em não denunciar. Não tem a parte disso. O homem é bom e o homem é gostoso? E é mais uma que você acompanha pela gente, repórtero.50, para a TV, Antena 10. Olha, não é nada engraçado, é uma situação triste. Uma mulher que vive num relacionamento tóxico desse, abusivo, apanhando, ela deve sim denunciar e ela deve sair desse relacionamento. A gente mostra aqui todo dia que o final de um relacionamento como esse, ele não é bom. Ele não é nada bom. Os índices, as estatísticas estão aí e elas mostram toda essa realidade triste de violência contra a mulher aqui no estado do Piauí.